Você sabe que tipos de papel são recicláveis? São eles jornal, papel de impressora, sacola de papel, revista, papel branco ou misto, papelão, embalagem longa vida. Já os não recicláveis são papel engordurado, carbono, etiquetas, papel plastificado, metalizado, laminado, papel toalha e higiênico ou guardanapo usado, papel vegetal. Saber diferenciar evita que os papéis sejam misturados. Essa separação é fundamental para a reciclagem, processo importante para o meio ambiente. Sem falar que a vida útil do papel quando reciclado é de 4 a 7 reciclagens. O papel, quando jogado na natureza, leva de duas semanas a seis meses para se decompor. Além disso, outras vantagens de reciclar são redução no consumo de água para a produção, redução no desmatamento e economia no consumo de energia.